E aí pessoal, tudo bem? Então o povo pediu para eu fazer os testes aqui com o copo da Magic Mountain e Tongue, né? Então esse aqui é o copo de 900ml da Magic Mountain e Tongue. Tem um review que eu vou deixar aí nos comentários, vai ter o primeiro comentário fixado aí, é só você descer esse vídeo aqui. Vai ter o link lá para o primeiro vídeo que mostra eu fazendo unboxing. E hoje a gente vai fazer, pessoal, o teste. Então eu já tirei um gelo aqui, ó, e a gente vai colocar o gelo aqui no copo. São exatamente 11 e 17, ok? Da noite, né? Então eu coloquei isso aqui de gelo, ok, pessoal? Até quase o topo aqui, mais ou menos, né? E agora a gente vai pegar a tampa, ó, a tampa que veio nele, né? Vamos fechar. E agora a gente vai esperar até amanhã, né? Então vamos esperar até amanhã, vamos ver o resultado, vamos ver se eu fechei bem aqui, garantir que está tudo fechado aqui, ó. Aqui, aqui também. Então ele está bem fechado em todos os lados aqui, como vocês podem ver, pessoal. Agora eu vou deixar até amanhã. E está bem quente, né? A gente está em uma época de seca, então a temperatura aqui de noite está dando aqui uns 24 graus, 23 graus. Está bem quente, pessoal, então vamos esperar até amanhã. Então vamos lá, vou pausar o vídeo e amanhã eu volto aqui. Então, pessoal, são meio-dia e 5, né? Vamos ver aqui o resultado do copo, como ficou, se ainda tem gelo. Ó, ainda tem gelo, pessoal. Então eu vou abrir aqui e a água, ó, vou filmar a água aqui para vocês, ó, o quanto de água tem, ó. Tem exatamente isso aqui de água. Deixa eu abrir aqui para vocês, pessoal, espera um pouquinho. Aqui, pessoal, passou 12 horas, né? Tem isso aqui de água, ainda tem bastante gelo, ó. Deixa eu até jogar aqui o... Ó, o quanto de água tem, né? Ó, o quanto a gente colocou, o quanto de água tem ainda, ó. Ó, e ainda tem isso aqui de gelo, ó. Vou jogar aqui, ó. Tem isso aqui de gelo, pessoal. Então esses foram os testes, o copo está mais que aprovado, pessoal. Inclusive, quem quiser comprar aí, é só você descer os comentários desse mesmo vídeo e ir na descrição, lá nos comentários. E aí vai ter o primeiro comentário fixado, vai ter um link lá, pessoal, que vai direto para a loja da Shopee. É só você clicar com o celular lá, que vai abrir o aplicativo da Shopee, que você vai poder comprar do vendedor mais barato que eu encontrei, que foi esse que eu comprei, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.